Amigo da nossa emissora, né, já esteve aqui em outras oportunidades, o deputado Carlos Zaratini, que é do PT, deputado federal, está conosco, acompanhado aqui do nosso, não menos amigo, Fiuza, né, assessor parlamentar, pessoal que já nos acompanha aí pelo canal do YouTube, Rádio TV Prima, e também pelo nosso Facebook, já pode ver aí o deputado Zaratini, o Fiuza, na nossa imagem, e a gente vai bater um papo aqui com o deputado, visitando hoje a nossa cidade, o deputado vem gentilmente até aqui a nossa emissora para conversar com a gente, e deixar a gente ao par, né, da visita do deputado em nossa cidade, e de outras coisas também da política do nosso país, é a nossa entrevista aqui no Show da Cidade. Muito bem, o que eu gostaria inicialmente, né, agradecer mais uma vez a presença do deputado Zaratini conosco, deputado federal do PT, que visitando a nossa cidade, aproveita para passar aqui, deixar um abraço para a gente, bater um papo conosco aqui também. Deputado, prazer sempre tendo conosco aqui nos estudos da Rádio Prima, participando da nossa programação, viu? Obrigado, Rágio, obrigado pela oportunidade, queria cumprimentar você, cumprimentar todo o pessoal da rádio, e também os nossos ouvintes aí, aqui da cidade de Montemor e de outras cidades aqui em torno. Nós estamos visitando aqui a região, e não podíamos deixar ele bater o ponto aqui. Muito bem, bom, é, para que a gente tenha aqui, é, a entrevista fluindo melhor, nós estamos aqui no ambiente seguro, temos aqui o distanciamento, né, se o deputado quiser tirar a máscara para a edição ficar melhor, fique à vontade, deputado. Também quero cumprimentar aqui o nosso amigo Fiuza, que é assessor parlamentar, né, do deputado, sempre faz aqui o meio campo com a gente aqui, para trazer, né, não só o deputado Zaratini, como deputado estadual também, aqui mantendo contato com a gente. Prazer em vê-lo aí, viu, Fiuza? Obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco, sempre, é muito bom tê-lo aqui, fique sempre à vontade aqui conosco, tá bom? Grande abraço. Eu que agradeço, Rádio, em nome da Rádio Prima, a nossa população de Montemor, pra gente, nós do mandato do deputado federal, Carlos Zaratini, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, sabendo que hoje, o deputado hoje vai fazer uma breve visita, conhecer a nova administração, e assumir outros compromissos, como já assumiu com a nossa cidade. Pra mim, é um orgulho muito grande estar aqui na Rádio Prima junto com vocês, estar aí junto com o ouvinte, passando essa informação que é muito importante para a nossa cidade. E agradeço ao deputado federal, Carlos Zaratini, por ter aí atendido o nosso convite, deputado. Sem dúvida nenhuma, o deputado Zaratini é um grande amigo aqui da cidade de Montemor, a gente acompanha aqui, eu não tô falando aqui, porque o deputado tá aqui na frente, não, eu tô falando que é fato, a gente acompanha todas as ações, e a gente vê, né, as emendas que são encaminhadas aqui pra nossa cidade, e o deputado sempre, né, que a gente vê emenda de deputados aqui pra Montemor, sempre tá o nome lá do Zaratini, e por isso a gente agradece aqui, em nome de toda a nossa comunidade, viu, deputado. Quero também aqui agradecer o Edmilson, né, que é do PT local aqui de Montemor, também o nosso amigo, colega de rádio aqui, o Evandro, o Evandro, lá de Hortolândia, né, foi um prazer, né, foi uma grata satisfação, né, o Evandro tá com a gente aqui no estúdio, né, foi uma grata satisfação rever o amigo que participou dessa nossa luta das rádios comunitárias, quantas viagens aí pra Brasília, né, Evandro, e aí, o Evandro, a gente se reencontra aqui, seja bem-vindo também, viu, Evandro? Um grande abraço, Edmilson. Deputado, é, vamos, primeiro, né, é, poder falar aqui pros nossos ouvintes, aqui nós devemos essa visita do deputado, o Fiúza, o Fiúza, adiantou um pouco aqui, né, o senhor esteve com o prefeito hoje, veio visitar a nova administração, mas eu gostaria que o senhor pudesse falar aí, né, como é que foi essa, esse encontro hoje com o prefeito Edivaldo e o que o deputado tem pra falar pra gente aqui na nossa cidade. Ô Rágio, é, a gente tá fazendo uma visita aqui na região, né, ontem nós tivemos aí em Arthur Nogueira, Cosmópolis, tivemos em Nova Odessa, né, terminamos o dia em Americana, e hoje começamos o dia aqui em Montemor, depois ainda vamos visitar Sumaré, Hortolândia, Campinas e por aí vai. Político não gasta a sola do sapato só na eleição não, né, tem que gastar no mandato, né. Exato, a gente tá fazendo esse corre aí, como diz o povo, né, estamos fazendo esse corre pra exatamente ver, né, o que que as cidades estão precisando, os novos prefeitos, né, estamos visitando os novos prefeitos que foram eleitos aí no ano passado, nós tivemos com o prefeito aqui, o Briski, né, foi uma visita muito boa, não conhecia, comecemos hoje, né, e estamos aqui torcendo, colocando o nosso mandato à disposição, pra que a gente possa ajudar, a partir do governo federal, aquilo que a cidade tá precisando. Então, como você falou, a gente já fez muitas emendas aqui pra cidade de Montemor, principalmente na área da saúde, o ano passado conseguimos uma verba extra pra ajudar no combate à Covid, né, esse ano vamos fazer novas emendas aqui pra cidade, vamos trazer, tá tudo atrasado o orçamento federal, era pra ter sido votado em dezembro e até agora nós não votamos, vamos votar provavelmente no final de março, e aí o dinheiro começa a ser liberado em maio, junho, a gente espera que comece a chegar o dinheiro, vamos ver se a gente consegue priorizar aqui Montemor. Mas a gente tá com o objetivo de buscar o recurso, que é a emenda impositiva, mas estamos dialogando também com o governo, eu estive falando com o general Ramos, que é o chefe da casa civil do Bolsonaro, você vê, o chefe da casa civil é um militar, né, a coisa já começa meio esquisita, mas eu liguei pro general Ramos e falei, general, nós precisamos que as cidades que estão atingidas pela segunda onda da Covid, obtenham recursos, eu conversei com o prefeito de Araraquara, o Edinho, ele fez lá um lockout, porque a cidade não tem mais onde internar ninguém, 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 e tá acontecendo a mesma coisa em Jaú, em Bauru, aqui na região oeste de Santa Catarina, nem Chapecó, né, então a situação é grave, né, então eu falei isso pro general, eu falei, general, não adianta ajudar os estados não, tem que ajudar os municípios, e também não pode ser pelos deputados não, porque aí o município que tem padrinho, recebe recurso, o que não tem padrinho, fica sem recurso, então tem que ir onde tá sendo atingido, onde tem epidemia, né, e passamos também no Padre Fábio, né, passamos no Padre Fábio, pedi a bênção lá, né, e tivemos também com o Tiago, que é o vigário, né, e foi muito bom, muito bom. Seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa cidade, viu, deputado, a gente sabe que o deputado tá sempre presente, se não pessoalmente, através do Fiuza, né, e das pessoas ligadas ao senhor aqui, representando, né, e buscando aí resolver os anseios aqui de nossa cidade, a gente, aqui no rádio a gente fica muito, muito satisfeito em poder trazer deputados que são amigos do nosso município, porque a gente vê muitos deputados que tiveram votos expressivos, né, uma votação expressiva aqui na cidade, e quando a gente vai, quando a gente vai pesquisar, a gente não vê emenda nenhuma desses deputados, né, então é importante, veja bem, nós estamos aqui no ano de 2021, quer dizer, estamos recebendo os aratina aqui em nossa cidade, né, e eu não, olha, isso depende pra mim, se é PT, se é PSDB, se é PMDB, MDB, o que nós estamos falando aqui são de deputados que são amigos de fato da cidade, entendeu? Aqui nós não temos essa questão partidária, né, a gente tem que mostrar realmente o deputado que vem, que mostra serviço, busca emendas, e realmente se mostra como amigo da nossa coletividade, e a gente tem o maior prazer em receber aqui na rádio, em poder conversar, né, não só das coisas voltadas à nossa cidade, como o senhor como deputado federal, a gente vai ter muita coisa pra falar aqui, ó, nós temos questão de vacinação, né, temos a questão da Covid, né, temos até deputado preso aí, né, rapaz, a política tá fervendo, né, fervendo, nós vamos votar hoje se ele vai continuar preso ou não, 17 horas começa a votação lá na Câmara, é uma votação longa, eu acredito, porque ele tem direito de defesa, vai ser virtual? Vai ser virtual, vai ser virtual, né, mas vai ser transmitido aí pela TV, pela rádio Câmara, e eventualmente se vocês quiserem se conectar, também podem transmitir, mas eu acho que vai ser uma sessão bem longa hoje, vai ser uma coisa que vai até uma meia-noite, por aí. Deputado, eu gostaria, eu acho que todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem aqui, gostaria de perguntar ao senhor, o senhor tá lá em Brasília, tá mais próximo de todas essas situações, né, essa questão da vacinação, a gente tá vendo algumas cidades que estão parando a campanha da vacinação, não tá tendo imunizante pra todo mundo, ao meu ver, foi um assunto que se politizou desde o início, a briga do governo estadual com o governo federal, ali sentindo em Brasília o calor, né, estando próximo de tudo isso, como é que o senhor viu a atuação do governo, principalmente o governo federal, com relação a administrar toda essa questão, né, eu tenho uma opinião, eu acho que principalmente no início de tudo isso, o governo demorou muito a tomar atitudes, com relação inclusive a fechar os aeroportos, no carnaval do ano passado, a gente já tinha informações, e o carnaval aconteceu, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, recebeu muita gente de fora, Manaus, muita gente dos Estados Unidos veio lá pra Manaus, nós estamos vendo o reflexo de tudo isso hoje, né, deputado? E como é que o senhor, lá em Brasília, acompanhando toda a situação, como é que o senhor analisa, né, a atuação do governo federal, com relação à política de combate a essa pandemia toda? Olha, eu acho que o governo federal errou feio nesse episódio todo, que não terminou ainda, né, então o governo federal errou quando achou que ia ser uma coisa rápida, que ia ser uma epidemiazinha, uma gripezinha, como falou o presidente, que isso ia passar, foi mal aconselhado por alguns deputados, até que são médicos, e foram lá dizer pra ele que não, isso aí é coisa simples, né, e nós vimos a situação piorando, entrou um ministro lá que dizia, não, temos que testar, compraram milhões de testes, e tá se perdendo os testes lá no aeroporto de... E o teste era importante, porque você identifica qual é a cidade, onde que tá tendo mais casos, e aí você tem que tomar atitude, como você falou, pô, se tem uma cidade que tem muitos casos, eu tenho que fechar aquela cidade, eu tenho que fazer com que as pessoas nem saiam, nem entrem daquela cidade por um período, você fala, pô, mas vai fazer isso? Tem que fazer isso. A China, onde começou tudo, né, começou a primeira epidemia, o que que eles fizeram? Trancaram, ninguém entrava, ninguém saía. Conclusão, hoje a China é o país menos atingido pela Covid, né, porque foram duros, né, e aqui não, aqui, você falou do carnaval do ano passado, mas agora o carnaval desse ano, não teve bloco, não teve festa. Tudo quanto é feriado prolongado, a gente viu. O que viajou de gente, eu sou testemunha, porque eu sou obrigado a ir pra Brasília, pegar avião, então a gente vê o aeroporto lotado, aeroporto de Brasília lotado, Congonhas lotado, eu não vinha aqui em Viracopos, mas esses eu vi. Então, o que que acontece? O governo tinha que tomar uma atitude mais dura, não quis tomar, né, aí começou essa briga política contra os governadores que estavam tomando essa atitude. E aí a briga se estendeu pra questão da vacina, então compra vacina, não compra vacina, não passamos o segundo semestre do ano passado discutindo esse assunto. E agora, o que que aconteceu? Não se compraram os insumos, insumo é aquele, vamos dizer assim, a matéria-prima da vacina, o IFA, né, o IFA, não se comprou, comprou muito pouquinho, o Instituto lá do Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz, produziu muito pouco, né, e aqui mesmo o Instituto Butantan comprou muito pouco desse IFA e resultado, não tem mais vacina. Eu até acho assim que o governador Dória, ele criou uma falsa expectativa. Quando ele anunciou que, pô, agora liberou a vacina, vamos começar a vacinação, o que que a maioria do povo leu? Agora vai começar, agora vai andar. Só que ele não falou pras pessoas que não tinha imunizante. O Instituto Butantan soltou um comunicado em janeiro, falando que só vai receber mais imunizante em março. Ou seja, só agora em março é que vai começar a produção para valer da vacina. Por enquanto, foi uma coisa, meio que um teste. Então, isso cria uma expectativa em todo mundo, todo mundo fica nervoso, aí começa essa briga, ah, fulano furou a fila, não é isso que nós temos que discutir se furou a fila. Lógico que quem furou a fila está errado, tem que ser punido. Mas nós temos que concentrar o seguinte, o governo estadual, o governo federal, tem que comprar vacina, liberar mais vacinas. Só para concluir, nós aprovamos lá em Brasília uma medida provisória que dá cinco dias para a Anvisa liberar uma vacina que já tenha sido liberada em outro país. Aí a Anvisa está criando o caso. Não, não pode fazer isso. Pô, mas é uma questão emergencial. Se foi aprovada por um órgão de controle americano que é super rígido, europeu que é super rígido, o que está esperando para aprovar aqui? Mas a Anvisa foi pedir para o presidente para nós assinar, né? Para aventar. Para aventar. Então, nós não podemos estar de acordo com isso porque se está aprovado lá, já foi testado. Ninguém lá é irresponsável. Então, a gente quer que chegue rapidamente, produza rapidamente. Ah, tem lobista que atuou. Bom, lobista tem para tudo que é lado, gente. Não vamos ser inocentes aqui. O que nós precisamos efetivamente é ter vacina para as pessoas poderem superar essa situação que está horrível para todo mundo. Uma outra agravante com relação a toda essa pandemia, deputado, é a questão do auxílio emergencial, né? O povo está sofrendo demais com isso. O ministro acena agora para o novo auxílio emergencial de R$ 250,00, acho que sim, quatro vezes. É, ninguém sabe que ele não mandou o projeto nenhum. Agora, esse projeto, ele pode ser modificado, por exemplo, pela Câmara? Então, essa situação é uma situação complicada, né? Porque o outro foi, né? O outro foi, foi uma medida provisória que eles mandaram, era R$ 200,00 por três meses e nós ampliamos para R$ 600,00 por tempo indeterminado. Depois, ele mandou outra medida provisória baixando para R$ 300,00. Só que aí, o Rodrigo Maia não colocou em votação e passou os três meses, a medida provisória caiu, mas ela valeu durante aqueles três meses. Então, ele não pôs em votação, nós não pudemos mudar. O que agora eles querem fazer? Primeiro, a gente tem um problema. Precisa flexibilizar o teto de gastos que está na Constituição para permitir extrapolar o gasto. E aí, entra uma discussão complicada, né? Eles querem fazer, o Paulo Guedes quer fazer uma pequena malandragem. Ele fala, não, eu vou botar esse auxílio emergencial dentro de uma outra emenda constitucional que permite três coisas. Cortar o salário do funcionário público e aí, vamos lembrar que a maioria dos funcionários públicos são professores, são médicos, enfermeiras, não é juiz nem promotor. Segunda coisa, ele propõe fazer o congelamento do salário mínimo e das aposentadorias. E terceira coisa, permite desvincular a verba de fundos. Então, o fundo da educação, o fundo da saúde, ele permite o governo tirar essas verbas. Então, ele quer pegar uma coisa que é boa e incluir numa outra PEC que só tem maldade. E desse jeito, ele quer convencer a oposição a votar a favor daquilo que nós votaríamos contra, evidentemente. Então, não é só a oposição, a própria base do governo não quer votar esse pacote. Então, a coisa está muito confusa, o governo não fala o caminho que vai seguir, até hoje não apresentou nenhum projeto. Agora, eu sou otimista, eu acho que nós vamos conseguir o auxílio emergencial de um jeito ou de outro, vai sair, nós vamos ter pelo menos três, quatro meses desse auxílio que é muito importante para a população brasileira. E fica nos 250 reais? O que é a sua experiência dos dias aí? Eu acho que a gente consegue subir. Eu acho que a gente consegue subir para uns 300, 400 reais, pelo menos. Nós vamos batalhar para 600, vamos trabalhar para 600, mas, enfim, vai ser uma guerra e a gente vai ter que vencer essa guerra e depende muito também do próprio presidente da Câmara que hoje é um aliado do governo. Nós temos que, diferente do Rodrigo Maia que tinha diferenças com o governo, hoje o Arthur Lira é muito alinhado com esse governo. Nós já tivemos hoje de manhã manifestações em São Paulo, na região de Itapevi, com relação a essa questão do auxílio emergencial, várias manifestações acontecendo aí, né? Agora, falando aí na questão da nova presidência da Câmara, com um aliado do governo, como é que o senhor, como deputado federal, viu a eleição do novo presidente? Muda alguma coisa com relação à Câmara, a política em si, essa comunicação com o presidente da Câmara, da Casa, o presidente Bolsonaro, como é que o senhor vê as perspectivas da nova, com essa nova mesa da Câmara Federal, deputado? Olha, Rage, a Câmara, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, é uma pessoa que nos recebe, conversa com a gente, é bem educado, mas ele é um trator, ele é um trator, a hora que ele senta ali na cadeira, ele passa o trator e vai querer passar o trator na oposição, eles querem mudar o regimento da Câmara para diminuir o nosso tempo de resistência, de obstrução, eles querem aprovar projetos que não tem a menor condição de ser aprovado no Brasil, como por exemplo, Escola Sem Partido, esse negócio de chamado homeschooling, que a criança não precisa ir mais na escola, vai ficar em casa aprendendo, enfim, querem aprovar a revogação do Estatuto do Desarmamento para permitir a compra de arma por qualquer pessoa, então, são projetos que só vão à frente se o presidente da Câmara forçar, e a nossa preocupação é exatamente essa, que ele venha com essas ideias colocando essa pauta. Já veio a primeira notícia ruim, vamos pôr a Bia Kicis como presidente da Comissão de Justiça, ela é uma radical de direita, desse grupo do Daniel Silveira, esse que agrediu o Supremo Tribunal Federal, então, é uma pessoa que não tem condições de dirigir uma comissão da importância da CCJ, Enfim, nós vamos resistir, queremos discutir, vamos, o máximo que a gente puder debater com o Arthur Lira para que a gente consiga um meio termo aí nessas loucuras, né, e evitar que aconteça. Agora, existe um problema, nós estamos com mais de 60 pedidos de impeachment, que o Rodrigo Maia não analisou, nem, nem arquivou e nem deu prosseguimento. Então, a sábado agora vai ter manifestações em todo o Brasil pedindo o impeachment do Bolsonaro. Mas o Arthur Lira vai dar andamento disso porque depende muito do presidente da casa, não é? Depende só dele, só dele. Exatamente, quer dizer. A tendência dele é arquivar tudo, mas o que a gente está apostando? Não, vamos fazer os movimentos, vamos sair pra rua, vamos cobrar do governo o que tem que ser cobrado e vamos também falar, olha, esse governo não dá porque está na cara do povo brasileiro que esse governo não tem condição de governar, né, é um camarada que só fica fazendo desafios ideológicos e não cuida de governar, né, vai passar férias num lugar, agora passa o carnaval no outro, o povo morrendo mil pessoas por dia e parece que não está acontecendo nada. Então, nós vamos continuar nessa campanha pra tirar o Bolsonaro de lá. Com 60 pedidos aí de impeachment, todos esses pedidos, na sua visão, como deputado federal, todos esses são fundamentados, tem fundamento todos esses pedidos, deputado? Olha, eu não sei dizer pra você se todos têm, porque eu não li todos. Eu sei que nós da oposição, os partidos de oposição, apresentamos um pedido, aliás, apresentamos duas vezes o pedido, apresentamos no início da pandemia, quando o presidente da república começou a fazer aqueles atos na frente do Palácio do Planalto, na frente do comando do exército, pedindo o endurecimento, ele mesmo atentando contra a democracia, fechamento do STF, e depois fizemos um segundo pedido por conta dessas ações que ele faz pra desconsiderar a pandemia, de evitar um programa de vacinação, então colocando em risco a população brasileira. Então, na verdade, nós temos dois pedidos que eu te digo são bem fundamentados. Vamos trazer um pouco aqui a participação dos nossos ouvintes também, né? Temos aí aqui, o pessoal tá se manifestando aqui, né? A gente vai trazer aqui porque todos têm direitos de manifestação, tá certo? Claro. O Bruno tá dizendo o seguinte aqui, olha, Raj, precisamos valorizar os deputados que vêm até a nossa cidade, que está pronto para ajudar a nossa população. Afinal, política é 24 horas, não apenas em época de eleição. agradecemos ao deputado pela atenção que está proporcionando para nós, ouvintes. Independente se for de esquerda ou direita, queremos é resultado. Parabéns ao Bruno e o Van Bufalo participando conosco aqui, viu, deputado? Obrigado, Bruno. Estamos na luta. O Bruno tá dizendo o seguinte também aqui, que discorde em partes. Se fechar, quem vai garantir o sustento dos empreendedores? Quem vai garantir o emprego das pessoas que pagam aí seus aluguéis, precisam colocar comida na mesa? Se não encarar o problema de frente, vamos sofrer com a inflação, não teremos dinheiro para comprar alimentos, medicamentos. Creio que o resultado não seria se trancar dentro de casa para o pequeno empreendedor. Não é tão simples assim. Desde que o sorveteiro que sai na rua em busca do seu sustento. Quando o deputado falou aí de lockdown, né, deputado? É, aí, deixa eu te dizer, Rágini, lógico que se a gente fizer uma coisa, se, por exemplo, um prefeito adotasse o trancamento, isso evitaria a disseminação, isso, as pessoas ficariam 10, 15 dias em casa e seria o suficiente para quem tem vírus, né, o vírus se manifestar e a pessoa é, é, e se tratar, né, e quem não tem vírus não vai ser contaminado. Agora, ele tem razão, o governo federal tem que garantir a sobrevivência desses pequenos empreendedores, desses pequenos comerciantes, né, de que forma? Tem que colocar dinheiro, né, é isso que a gente briga o tempo todo, o governo tem que colocar dinheiro para que a população possa sobreviver. A gente fala tanta coisa boa, ah, os Estados Unidos isso, Estados Unidos aquilo, o Trump, o Trump, né, que perdeu a eleição, deixou lá um pacote de um trilhão de dólares, certo, para sustentar a população americana durante esse período. Ele que era negacionista. Agora o Biden vai dar prosseguimento nisso. Então você vê, isso virou o quê? Uma dívida do governo americano, está devendo mais um trilhão de dólares. Eu não estou falando, nós não temos aqui um trilhão de dólares, mas nós podemos, com muito menos que isso, garantir que as pessoas de cidades onde a epidemia está voltando, possam sobreviver durante 15 dias, 20 dias no máximo, para que se controle a pandemia. Então, nós não estamos propondo aqui, bom, vamos parar o Brasil inteiro, não, vamos focar onde está tendo problema, vamos tratar do problema aonde ele existe, né, acho que essa é a questão e aquela cidade, ela não, bom, está tendo muito caso lá, então as pessoas ficam na cidade e ninguém entra na cidade, entende? Isso aí acho que é muito mais fácil de resolver do que a gente ter que abrir hospital de campanha, UTI, não sei o que, e quantas pessoas acabam morrendo, né? A questão é que tudo isso é muito novo, né? Você pega, você pega, por exemplo, a classe médica, os pesquisadores, quando nós achávamos que, poxa, está resolvendo, está fazendo a vacina, a coisa vai acontecer, começou aí as cepas aparecerem, né? E aí o que acontece? É muita mutação, quer dizer, eu fico imaginando os cientistas que estão aí trabalhando dia e outurnamente, né? Eles pesquisam, daqui a pouco surge uma situação nova, quer dizer, é toda uma nova pesquisa que tem que ser realizada, né? Dizem aí que imunizante, que está sendo usado para vacina, mas pode ser ineficaz para uma nova cepa, então tudo isso é muito novo e a gente, para poder enfrentar tudo isso, não é fácil, a gente não está vivendo assim, isso é uma questão epidemiológica no que diz respeito à saúde pública, o que é muito importante é a questão da economia, isso gera saúde também, não é? E as pessoas se manifestam, tem uma pessoa que está brava que o senhor é aqui, deputado, olha só, pergunta para o deputado quantos morriam antes da Covid, está dizendo que, olha só, ridícula essa postura do deputado Cristiano Miguel dizendo aqui, chamando o senhor de tendencioso, deputado, responda aí para o Cristiano, esclarece o homem aí. Não, olha, quantas pessoas morriam de Covid e não morria, certo? Agora nós tivemos, já estamos chegando em 250 mil mortes. Mas ninguém mais fala das outras doenças também, deputado? Como é que é isso? As outras doenças continuam matando, evidente que as outras doenças continuam matando, continuam morrendo de gente de câncer, continuam morrendo de gente de doença do coração, continuam morrendo de gente de AVC. Eu tenho um amigo que morreu de AVC aí, que tinha, um amigo que morreu de AVC há uma semana atrás. Agora, o que está fazendo a diferença é um vírus que não existia, agora existe e é extremamente agressivo. Às vezes a pessoa se infecta e eu mesmo tive, eu fui contaminado, tive pouquíssimos problemas, sintoma, amador, um mal-estar. Agora, tem gente que está entubada, o prefeito de Hortolândia, o Ângelo Perugini, já está há semanas entubado, uma situação muito difícil. Nós vimos aquele, eu estou falando de nomes assim mais conhecidos, mas aquele que foi eleito prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, ganhou a eleição entubado, todo mundo achava que ele ia melhorar, teve uma melhora e de repente voltou para trás e faleceu. Então, não é uma doença que a gente, como você falou, a gente não sabe como funciona ela, a gente não tem ainda a clareza de como ela funciona. Então, é complicado e a gente tem que tomar medidas que não afetem, que não levem à morte de mais gente. Então, essa é a preocupação. Pode falar, bom, sua posição é ridícula, tá bom, ridícula, mas eu estou preocupado em manter a vida do maior número de pessoas. Muito bem. O Bruno está perguntando aqui, Rádio, gostaria de saber do deputado se ele é a favor da volta às aulas. Qual o pensamento dele no caso, se o professor deveria ser prioridade na vacina e como também motorista de ônibus? Eu acho que os professores têm que ter uma certa prioridade, sim, porque a volta às aulas daria garantia para o professor dele poder trabalhar e dele não se contaminar e não levar contaminação para as crianças que voltando para suas casas podem contaminar seus pais e seus avós, né? Então, acho que deveria ter. Eu estou preocupado também com a vacinação do pessoal de limpeza dos hospitais, porque ninguém fala, viu, Rádio? O pessoal que limpa a UTI, o cara que limpa o respirador, o cara que limpa aqueles tubos todos, é um trabalhador de limpeza que não está na lista das prioridades. Então, tudo bem, vamos, a linha de frente, médicos, enfermeiras, tal, tal, eu não sou contra, não sou a favor. Agora, por favor, incluam também o trabalhador da limpeza, porque esse está também exposto ao risco. Muito exposto, muito exposto mesmo, né? O Israel disse o seguinte que, olha, fica 15 dias, depois volta a trabalhar, pega o ônibus lotado, aí não adianta. Exato, esse problema do transporte, as prefeituras têm que fazer com que as empresas coloquem o maior número de veículos na rua, certo? Isso para diminuir a lotação. Isso aconteceu muito pouco, o próprio governo do estado, eu tive com o secretário de transporte metropolitano do estado pedindo isso, né? Mas, realmente, prevalece essa ideia do lucro, as empresas reduziram a frota e nós estamos com esse problema de superlotação. é um verdadeiro absurdo, viu? O Risco me informa aqui que o programa está sendo transmitido também pela página do deputado, viu? O Carlos Zaratini aqui pelo Face, que tem um alcance aqui de 180 mil seguidores, olha só, né? Deputado Zaratini é o nome da página aqui, deputado? É isso aí. Um abraço aí para a Vanessa, que é a assessora. Vanessa sempre atenta lá em Brasília. Olha, que maravilha, Prazer aí falar com a Vanessa também, né? Um grande abraço aí para todos que estão seguindo aí, nos acompanhando através da página deputado Zaratini, né? A página aí pelo Facebook, tá certo? Bom, deputado, essa questão do deputado Daniel Silveira reacende a grande discussão daquilo que nós, sempre que pipoca uma situação dessa, STF, quando se entra a conflitos em área, quando STF invade a questão do executivo, quando o executivo invade a questão do STF, sempre a gente escuta uma frase, democracia ameaçada, não é? O senhor, como deputado de um partido popular, vamos dizer assim, com experiência no Congresso, como o senhor vê essa questão, como tá a democracia no país? Olha, a democracia vai muito mal, viu? Vai muito mal no Brasil, porque a democracia, no meu modo de ver, não é só o povo poder votar de dois em dois anos, isso é uma parte da democracia, certo? E uma parte que também tá ameaçada, porque a gente vê o poder econômico influindo cada vez mais, a gente vê compra de votos acontecendo cada vez mais, a gente vê o crime organizado influenciando nas eleições, então, mesmo essa parte assim, formal da democracia, a gente vê que tá periclitante. Agora, a democracia do dia a dia é a possibilidade do cidadão, da cidadã, poder participar, poder manifestar, poder apresentar suas ideias, e o poder público, seja parlamentar ou seja o executivo, ouvir, ter canais pra ouvir, ter diálogo, e isso no Brasil tá acabando, tá sumindo. A gente vê, ó, o camarada ganha eleição, ele vira o imperador, agora é eu que mando aqui, e não é assim que tem que funcionar a democracia, principalmente num país do tamanho do Brasil e com tantas questões pra serem resolvidas. Agora, você vê, nesse caso, o deputado Daniel Silveira fez uma manifestação pela internet, ele tem também um Facebook de grande alcance, atacando o Supremo Tribunal Federal, não apenas criticando, porque eu mesmo já critiquei o Supremo, já falei que discordava de uma posição de um juiz ou do próprio pleno do Supremo. Agora, quando você utiliza esse canal pra mobilizar ataques contra o Supremo, aí, meu amigo, é outra história. Quando você chega e fala, não, eu acho que, eu fico imaginando dar um soco na cara desse juiz, o que você tá aí fazendo? Você tá incitando que pessoas que têm a oportunidade de chegar perto do juiz, dê um soco na cara dele, agrida o juiz, ataque o STF, promova, como ele fala, o fechamento do STF. Então, nós acabamos de ver o que aconteceu nos Estados Unidos. O Donald Trump fez um comício, perdeu a eleição, fez um comício e incitou aqueles seguidores fanáticos dele a invadirem o Capitólio, que é o Congresso americano. Ele tentou um golpe de Estado. Não foi uma coisa boba. E ele sofreu um processo de repítima que... Não, ele ganhou, acabou sendo rejeitado por uma maioria dos republicanos, mas ele vai continuar sendo processado. Então, não é certo que qualquer agente de um poder, seja do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, tente impedir o outro poder de funcionar. Não é correto. Transgrida as leis. Então, eu sempre resisto à ideia de que haja prisão de parlamentares, porque eu acho que parlamentar tem a liberdade de expressão, de opinião, ele tem essa condição. Ele pode ir na tribuna e deve falar aquilo que pensa. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Quer dizer, ele não pode utilizar desse poder de expressão para incitar, mobilizar contra um outro poder. Contra um outro poder. Então, eu acho que tem... Aí foi o equívoco desse deputado, Daniel Silveira, foi preso por uma decisão unânime do Supremo, certo? E hoje vai ter essa votação na Câmara que me parece vai, pelo que eu estou sentindo, vai manter a prisão e depois vai sofrer um processo na comissão de ética que, evidentemente, se tudo indica, vai caminhar para a cassação do mandato. Porque a gente quer que os deputados debatam. Cada um... O cara é de extrema-direita? Fala suas opiniões de extrema-direita, não tem problema nenhum. Mas não vamos usar esse poder para atacar, querer fechar um outro poder, seja o Congresso, seja o Supremo, ou tentar invadir o Palácio do Planalto. Nós somos contra isso. É, aquela questão que nós sempre falamos em democracia, né? O seu direito termina de comércio ao meu, né? E essas... tem que haver o respeito pelas instituições. Exato. Quando a gente... Quando já vimos, por exemplo, muitas vezes, o ministro Gilmar Mendes ser insultado dentro de aeroporto, dentro de avião, não é? As pessoas até falam, não é? Ah, o ministro... O ministro, ele... Ele é o STF fora do STF. Ele representa, não é? Quer dizer, eu acho o seguinte, eu acho que o ministro, por exemplo, eu posso abordar o ministro na rua como cidadão e dizer a ele, ministro, eu acho que o senhor errou numa decisão tal, assim, assada, tal, mas tudo dentro de um respeito, tudo dentro daquilo que manda a democracia, né? Claro. É isso que a gente quer, porque a democracia tem que funcionar no Brasil, porque senão a gente acaba o quê? Prevalecendo os mais fortes, né? Prevalecendo os mais ricos, né? Tem casos, por exemplo, a gente está vendo no Brasil de hoje, os bilionários estão cada vez mais bilionários, ganhando cada vez mais dinheiro, a maioria do povo clamando por um auxílio emergencial de 250, 300 reais. Ragi, é uma diferença muito grande, certo? A gente vê aí, por exemplo, foi feita uma venda de créditos do governo federal, do Banco do Brasil, para o BTG, por 10% do valor, sabe? Imagina quanto estão ganhando com esse negócio, né? Ninguém está falando disso agora, está todo mundo preocupado com a pandemia, mas a hora que resolver esse problema, nós vamos investigar essa venda, entende? Foram coisas de 3 bilhões de reais vendidos por 300 milhões, né? E agora o BTG vai ganhar quantas vezes mais do que esses 300 milhões? Então, a gente quer saber essas coisas, está acontecendo isso de montão. Os militares, você vê, essas compras dos militares, picanha, cerveja, pô, gente, vamos tomar, vamos parar com isso, né? Vamos fazer uma coisa correta, tá certo? O militar tem que se alimentar bem, compra carne e tal, mas, pô, não dá para ter churrascada, e os valores que estão sendo gastos são inimagináveis, né? Então, é muito triste a gente ver isso e, por conta da pandemia, não poder investigar como deveria ser investigado. Bom, o Israel está dizendo o seguinte, se o senhor acha certo o Alexandre de Moraes denunciar e julgar o próprio processo? Olha, o Alexandre de Moraes, ele tem esse poder, o ministro do STF tem o poder de iniciar um processo e de julgar, logicamente, todo julgamento dele, ele tem que ser levado ao pleno, né? pelos 11 juízes. Então, sua primeira decisão é uma decisão liminar e foi isso que aconteceu no caso do Daniel Silveira. Ele decidiu a prisão ad referendo do pleno e o pleno referendou por 11 a 0. Deputado Carlos Aratini do PT, deputado federal, junto conosco aqui hoje no nosso programa. Deputado, eu sei que o senhor tem compromissos aí, a gente gostaria de ficar aqui conversando muito mais, mas teremos outras oportunidades, eu tenho certeza disso, que nós teremos mais vezes o senhor aqui conosco, podendo falar, né? Com todas, com todos os nossos ouvintes, todos aqueles aqui que nos acompanham e fazem junto com a gente a nossa programação. Eu gostaria de agradecer imensamente, viu? Imensamente a sua vinda aqui conosco, através aqui do Fiuza, para poder conversar com todos os nossos ouvintes aqui. Esperamos tê-los mais vezes aqui conosco para conversar muito mais e saber das coisas todas aí que o deputado pode trazer lá de Brasília para a gente, deputado. Obrigado, Rádio, eu agradeço a você, agradeço a todo o pessoal aqui da Rádio 105.9 FM, uma rádio que a gente tem uma, enfim, uma admiração muito grande, o trabalho que vocês fazem aqui é fantástico e eu queria dizer a você, a gente está à disposição, sempre que precisar nos questionar, nos perguntar, ouvir alguma opinião nossa, a gente está à disposição, podemos fazer de qualquer forma aí, o importante é a gente estar prestando contas à população. Logicamente, vão ter aqueles que gostam das nossas opiniões, aqueles que detestam as nossas opiniões, mas exatamente esse é a beleza da democracia, a gente poder ter opiniões divergentes, convivendo no mesmo local. Muito obrigado, quero agradecer também aqui o nosso amigo Fiuza, que... Ah, quero agradecer o Fiuza que está aqui, viu, é sempre um parceiraço nosso, o Edmilson está aqui, presidente do PT, também nos acompanhando, e o Fiuza é essa pessoa que aqui me representa, tem trabalhado muito com a gente, há muitos anos, e que a gente quer continuar essa parceria com o Monte Morte. Maravilha. Eu que quero agradecer ao Rajo, ao Rajo Prima, a todos os ouvintes, e também te agradecer, né, deputado? A gente não posso deixar aqui, aproveitar esse momento de levar para os ouvintes da Rajo Prima, que é um deputado que não mora na cidade, que não é da cidade, mas é um deputado que mais ajudou essa cidade e que está ajudando e vai continuar ajudando. É um deputado aí, Rajo, que aproximadamente entre recurso da área da saúde e recurso de obra, de pavimentação, já está chegando a casa de 4 milhões e 600. Então, 4 milhões e 600 para um deputado que não é daqui, não mora aqui, está com esse compromisso com o Monte Morte, é muito importante. Que ninguém aqui, né, pode fazer um levantamento que deputado federal, ninguém aqui na região conseguiu aí estar passando esse valor que o deputado tem esse compromisso com o Monte Morte. Que venha mais 4, 8, 16. Então, eu quero agradecer aqui para o deputado, em nome da nossa cidade, da nossa população, o apreço que você tem pela nossa cidade, né? Então, você pode ter certeza como eu, representante do deputado, vou estar sempre lá em Brasília, sempre no seu gabinete, alevando para os deputados, a necessidade é várias, né, deputado? Então, a gente precisa tirar o que é prioridade que a população se encontra para a gente estar ajudando aí da melhor forma possível. Eu quero agradecer de coração a Rádio Primas, aos ouvintes, ao nosso deputado federal, Carlos Zaratini, que sempre é um parceiro da gente aí. Tá bom? Muito obrigado. A gente agradece demais também aqui, viu? Eu quero também aqui deixar mais uma vez um abraço a todos aqueles que nos acompanham aqui através da página Deputado Zaratini no Facebook, com a Vanessa, né? É Vanessa, né, deputado? Grande abraço aí à Vanessa e a todos aqueles que nos estão acompanhando aí pela página do Facebook. E para você que esteve conosco também, o nosso muito obrigado. A gente tá encerrando aqui o nosso programa de hoje. Desejando a todos, logicamente, uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Vocês ficam na sequência com o programa Passaporte Brasil, o melhor da música para você aqui na programação da Rádio Prima. E a gente se vê segunda-feira com mais um show da cidade no seu rádio. Muito obrigado mais uma vez ao deputado, ao Fiuza, a todos que estiveram conosco aqui nessa entrevista. e a você com o carinho da sua audiência, da sua companhia. Um grande abraço e até lá.